Vamos dançar a noite inteira Não tô de brincadeira O bravo salde a equipe de som Ele faz delirar E quero o som DJ, a festa começou É hora de curtir, a moçada já chegou Só na batida, faltando pressão A galera tá curtindo e pirando cabeção Eu quero ver o som batendo, o grave fervendo A galera louca, com tudo estremecendo No bravo salde rola muita curtição É o som automotivo que balança o polvão Vamos dançar a noite inteira Não tô de brincadeira O bravo salde a equipe de som Ele faz delirar Vamos dançar a noite inteira Não tô de brincadeira O bravo salde a equipe de som Ele faz delirar Valde Squash, Madeirinto e Suane Batidão Vamos dançar a noite inteira Não tô de brincadeira O bravo salde a equipe de som Ele faz delirar Vamos dançar a noite inteira Não tô de brincadeira O bravo salde a equipe de som Ele faz delirar Vamos dançar a noite inteira Não tô de brincadeira Vamos dançar a equipe de som Ele faz delirar Vamos dançar a equipe de som Ele faz delirar Vamos dançar a equipe de som Ele faz delirar Vamos dançar a equipe de som Ele faz delirar Vamos dançar a equipe de som Ele faz delirar Vamos dançar a equipe de som Ele faz delirar Vamos dançar a equipe de som Ele faz delirar Vamos dançar a equipe de som Ele faz delirar Obrigado.